Dance se souber Mas tem que me prender Eu fiz o jet, com a irmã do parça Tem que ir lá na casa, tem que ir no hotel de casa Proveio de puxar, tem a larga de puxar Pulei a janela, seu pai morou com o meu centro Médico fosse com talento, estou ofegante, você percebendo Vá te mostrar essa puta safada, quero jatada de leite na casa Sua mãe não goza agora, quero você só quando me achar Que bota, que bota, que bota, que bota No zap, mano, no zap, eu quero putaria Cansei de um cento e cinquenta, vou poder um cento e trinta Mano, no índio, mano, no índio, eu vou cair de trinta Minha voz eu vou dar a buceta Senta, 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 senta Na veira de cavalo, caminhonete, somo, tá Eu adoro, eu me amar De shortinho, cavadinho, ouve, vela de pinho A boiadeira não cara não, a maloqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, 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 mexe o bumbum De shortinho É com os meninos da licita Em cima da laje, nós monitora, nós também tenta cabelo As novinha, tudo, olha, que que é isso? Preto, nós é preto, exigente, comer meja Isso é pique de verão, R10 vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum Toma tapa, cachorro, toma tapa no bumbum Pode deixar que o passado flore É o DJ de ontar Minha postura quebra quando ela me olha assim Que quando desse jeito, jogando devagarinho De um jeito carinhoso, ela perde E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Que é botadona brava, isso eu vou te dar também Só botadona, meu bem, só botadona, meu bem Por você eu bebo o mar, de canudinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão, em erupção Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, 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 ai Galopeira, não para de cavalgar Coralas, prospitivo do manguinho As prospitivo do manguinho As prospitivo do manguinho Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da jota Sou quem da costela, com a R, tu goza Espirando pra minguinha, quem trocou na galinha Atravesso o Guismi, te dobrou com o jogolinho Sarra na ganhota, não quer quer ser a cara Viu, marido? Lança de maracujá, lança de maracujá Não quero flash, elas querem dança Bavoratina pensando que lança Não quero flash, elas querem dança Bavoratina pensando que lança Não quero flash, elas querem dança Elas vai ter que bavorar Oi, cadê a diabinha aqui do bloco da Arp? Usem camisinha Vagabundo, safado Só quero comer minha filha O que malha É o jacaré, jacaré Vamos que vamos, que ganha Vou cavucano, cavucano Cavucano a borda Vou cavucano, cavucano Cavucano a borda Vou cavucano, cavucano Barra maluca Vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Resonante O controle que ela tem na rama Barra maluca Vai ser gostosa Assim lá em casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Vai, 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 vai Viva da via jogando essa bunda Você tá maravilhoso Vai, 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 vai Viva da via jogando essa bunda Hoje tá maravilhoso Tá passando no baile O bonde do pau perigoso Tá passando no baile O bonde do pau perigoso Ih, ih caralho A gang tá presente Ih, ih caralho A gang tá presente Dê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Transcrição e Legendas Pedro Negri